Mãe, esse aqui, esse pedacinho de bolo aqui, eu vou desejar, eu vou desejar assim, peraí, peraí, deixa eu falar, esse aqui tá feio, hein? Deixa a tia cortar? Não tá não, mãe, tá não. Eu vou até levar meia hora, né, que tá feio mesmo, se eu vou comer, eu vou comer isso aqui pra mim, pesada também, que tá feio. Aqui, 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 Michele, por favor. Tô gravando sorrisos, pai. Deixa eu provar o que que tá bom, tá ruim, isso daí. Maria! Fala bom, tia. Michele! Olha, eu até confundo vocês. Confundiu, eu vi. Todos os famílios são filhas, todos os famílios são filhos. Tio, fica aqui, ó, tio. Toma, confia no teu nome. Eu tenho lá meus guiais pra lá na hora. Olha, ficou certinho agora. Eu vou comer, 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 eu vou comer. Eu até nem sei quem é que eu sou, Maria, mas... Essa pessoa que eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. É uma filha. Não, não, não. É uma filha. De quem? Que, embora, 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 não há, não há essa magnitude de saber, mas o tempo dirá. Isto aqui, tá feio demais pra fazer. Aqui a pessoa merece muito mais. Nós vamos dar a Karol. Cadê a Karol? Eita! Karol! O que é Karol? Karol! 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 Eu tô com o recreio. Ah, é do Karol, Karol. Já vai falar do próximo. Ela é do Karol, né? Ela é do Karol, né? É do Karol. Depois nós mostra a gravação pra ela. Depois eu dou essa aí. Pronto. Ai, menina, tá chorando com essa flor. Alguém pode dar pra essa flor, né, filha? Ela é radita, tá bom? Ela é radita. Karol! Corta isso daqui. Deixa eu ver. Essa aqui... Essa aqui é rodar um desempregado. Marquinho, já sabe que é você. Desempregado, de uma certa maneira... Tá bom. Matriano, desempregado. Mas... Tá em dúvida, né? É justo. E eles estão tomando conta de outras coisas que as pessoas não têm conta. Como cuidar quando estão empregado. No Marquinho. Ó! Ó, esse daqui é pra parte rica da família. Aí, ó. Vale a pena esperar, gente. Tem um prato ali, mãe. Não vai não deixar prato, não. Pra calar. Prato! Prato! É, mãe, tá aqui? Eu não tenho prato aqui. Eu não tenho prato aqui. Eu já tô bem mesmo, hein? Tá bem? Tá bem? Eu não tenho prato aqui, filha. Esse prato aqui... Ó, mãe, dá pra ele. Olha aí. Eu vou enviar a pessoa... Eu vou enviar a pessoa... Dá pra ele o pedacinho aí, hein? Eu vou enviar a pessoa... Me fala pra ela, gente! Mole! Eu vou enviar a pessoa... É, pra criança vai dar. É, pra criança vai dar. Ah, pra criança vai dar. E após eu vou falar. Ai, meu Deus! Ela quer que você... Tua neta... A única neta que você tem... Que é que você fale pra ela. Eu vou falar. Mas ela é a última. É que ela é especial. Ela é uma chora. 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 E toda a família... Há tantos e tantos... Cada um faz por aí... É uma chora. Fala, cara. Muito obrigado. Menina, menina. Foi. Vocês estão processando... Tão como é todo errado. Tão como é todo errado do Energy. Ah, pessoal. Ah, pessoal. Esse é o latinho. Esse pedaço de bolo aqui Eu vou dizer duas palavras Eu só vou dizer duas palavras Eu tenho Eu tenho Eu tenho Vai rápido Eu tenho Três comandantes dentro de casa Um é minha esposa Outro é o meu mar E a que manda nos dois É minha filha Eloísa Minha neta A neta e a Eloísa Mandando a vovó e o meu pai Olha o presente Filma Vamos ver o que está escrito